Fala pessoal, hoje o vídeo é em Igarassu do Tietê. Hoje não é de moto, hoje nós vamos de carro para conhecer um pouco mais aqui da cidade. Aqui nós estamos numa área residencial, a cidade aqui é pequena, a gente está caminhando já em direção ao centro. Igarassu é uma cidade que tem atualmente 118 anos, vai completar agora 119, foi fundada em 1903. Primeiro como distrito de São Manuel e depois como distrito de Barra Bonita, até que conseguiu a emancipação em 1953 e tornou-se um município independente. Aqui o oficial de registro civil, cartório da cidade, à direita. É curioso que a cidade está bem próxima aqui a Barra Bonita, é uma cidade no centro-oeste do estado de São Paulo e é separada de Barra Bonita pelo rio Tietê. Nós vamos passar no próximo vídeo ali em Barra Bonita também. Mas até que ela conseguisse emancipação, primeiro é um distrito de São Manuel, que está um pouco mais distante. Por que não de Barra Bonita? Porque a ponte que liga um município ao outro aqui, Barra Bonita e Igarassu, foi construída somente em 1915, né? Que é a ponte Campos Salles. E talvez, talvez não, né? Provavelmente, aí o que acontece na verdade é que o rio é extenso e era bastante complicado, tinha um serviço de balsa aqui que ligava as duas cidades, mas acabava limitando bastante o transporte, né? Então, em 1915, foi construída a ponte Campos Salles, que a gente vai passar por lá também. Aqui nós estamos caminhando já em uma área do centro. Muita gente, às vezes, morou aqui em Igarassu, faz tempo que não tem contato com a cidade, né? Gostaria de saber como que se encontra hoje em Igarassu do Tietê. Essa aqui é a cara da cidade, né? A típica cidade do interior do estado de São Paulo. O que predomina aqui economicamente é a atividade agrícola, principalmente cana-de-açúcar, que envolve Barra Bonita e Igarassu. Cidade de 25 mil habitantes, aproximadamente 25 mil habitantes. Essa aqui então é a principal rua da cidade, a principal rua comercial, né? De Igarassu do Tietê. Passando aqui pelo centro, a gente vai para a prainha de Igarassu, que é um dos principais pontos turísticos aqui da cidade. Cidade que já foi uma estância turística, infelizmente perdeu esse título aí recentemente. Mas é uma área aí de potencial e interesse turístico. Se tivesse um investimento um pouco maior, de repente consiga voltar a ter esse título aí. Vamos então agora em direção à prainha de Igarassu do Tietê. Pra quem não conhece ainda o Rio Tietê, aqui no interior do estado de São Paulo, né? É bem diferente do Rio Tietê lá na capital. Aqui o Rio Tietê é utilizado pra navegação, turismo, até banho, né? Inacreditável quando você conhece o Tietê na capital, em São Paulo, e depois vem pro interior, é uma diferença muito grande. Aqui é a rodoviária da cidade. Aqui, não vai dar pra enxergar direito. Tô acostumado a gravar com a moto, a hora que vem com o carro fica diferente. Eu quero eliminar o painel aqui. Às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Ah, é bom se viver no interior de São Paulo. É bem tranquilo aqui. Cidade, não é a cidade que eu vivo, mas é uma cidade bem tranquila. Tanto Igarassu, como também Barra Bonita. Aqui já tem uma placa da rodovia que liga Igarassu a São Manuel. Depois você segue um pouco mais adiante, você vai pra outra cidade que é a Avaré. Se você quer passar um pouco de raiva, você pega essa rodovia aí. Pista simples, bastante caminhão, difícil de trapaçagem. Aqui tem uma padaria. Descendo um pouco aqui, então, a gente vai pra área da prainha. O Rio Tietê tá ali embaixo, mas vai demorar um pouquinho ainda pra chegar. Uns três minutinhos. Aqui mais um bairro residencial da cidade. Vê como que é a cara de um bairro residencial aqui em Igarassu, interior de São Paulo. Aqui embaixo tem um hotel, um dos mais tradicionais da cidade. Não é propaganda, na verdade eu não sei como que é ali. Mas é um hotel bem conhecido aqui em Igarassu. Igarassu Palace. Aí, o hotel. Não sei o valor da diária do hotel aqui. Agora nós vamos descer. Ali tem uma ponte. Do lado de lá já é Barra Bonita. Aqui o Rio Tietê a gente consegue observar já. Mas aquela ponte ali não é a ponte Campos Salles. Aquela é a ponte do açúcar. É uma ponte, digamos que não dentro da cidade. Na ponte da rodovia. Aqui tem um portal pra você entrar. Tem uma cancela ali, mas fiquem tranquilos que não precisa pagar nada. Aqui é tudo gratuito, né? Praia Maria do Carmo de Abreu Sodré. É o nome da prainha aqui. Então tem a cancela, volto a dizer, mas fica sempre aberto. Não tem problema. Ao menos durante o dia fica aberto, né? À noite eu não tenho certeza. Aqui estamos chegando na famosa Gruta de Igarassu. Também é um local turístico da cidade. Aqui à direita. Não sei se vai dar pra enxergar à direita. Não sei se vai dar pra enxergar à direita. Hoje é domingo, então costuma ser mais movimentado. Aqui, espero que dê pra enxergar, vou passar um pouco mais devagar à direita. Tem a usina hidrelétrica. Aqui não vai dar pra enxergar direito. Olha lá. Pra enxergar de longe, né? Hoje é privatizado, então o acesso é um pouco mais difícil. Antes era aberto aí pra tudo. Até pras escolas conhecerem um pouco mais, né? Aqui é o Rio Tietê. Aqui tem um restaurante. Canoa Grande também. Galera que às vezes vem aqui aos finais de semana, almoça no hotel. Uma tarde bastante ensolarada. Hoje é um dia legal pra se visitar a prainha aqui. Vou abrir o vidro pra mostrar melhor. Aqui é um dia legal pra se visitar a prainha aqui. Bom, galera, acho que dos principais pontos aqui ficou faltando talvez a igreja de São Joaquim. A igreja, uma igreja católica aqui, a primeira da cidade, a primeira igreja católica da cidade. Mas, de repente, a gente volta numa próxima. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra conhecer um pouco da cidade ou matar a saudade também aqui da cidade. Acompanhem os próximos vídeos aí, tá? Tchau, tchau.